Chegou o grande dia da grande final pessoal aqui no Parque Kuandu na cidade de Arassagina, Paraíba. Segunda etapa do segundo semestre do Betvive Portal. Depois de cinco dias de competição, chegou o grande desesperado da categoria profissional e o público aí todo presente, aguardando, esperando a derrubada do boi. Já é quase meia-noite, tem muita, muita gente presente aí nas dependências do Parque, aguardando o show, disputa final da categoria profissional. E aí? Então antes de eu dar uma passada lá, o pessoal me retornou os animais para mostrar para você dar os bastidores, eu resolvi passar aqui nas arquibancadas, e as arquibancadas também fazem parte do show. A pessoa aí, as vaqueavam que era uma corneira, eu vou aplaudir, eu vou torcer pelo seu vaqueiro predileto, não sei se é uma opção aqui, provavelmente não tem brilho. Então eu resolvi dar uma passada aí, para dar uma mostrada para vocês, a galera aí que está marcando presença, aguardando aí o show da categoria profissional. A turma aí toda animada aí, a galera marcando presença aí, os casais aí, aqui nas dependências do Parque. Lá na ficha de competição, pessoal, e muitos e muitos vaqueiros de nome e renome, tá? Celso Vitorio, Celso Júnior, Henrique Alvão Almeida, o Gil do Aqueiro, o Manuel do Elenio, o Guilherme Xavier, muitos e muitos vaqueiros de presente na grande mistura final. Bom! O que é isso? 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 O que é isso?